o primeiro game de horror o primeiro game de horror surgiu em 1972 o jogo foi um dos primeiros exemplos do gênero survival horror ele foi escrito por james anderson ele foi publicado no atari e também pelo odyssey um videogame da magnavox criado por ralph bayer pessoal tido como o primeiro videogame doméstico de todos o console recebeu o jogo hotard rose que foi um desbravador do início de um gênero pessoal em 2010 uma sequência com o mesmo nome foi lançado pelo pela atari que renovou hotard rose com gráficos atualizados para windows wii u xbox live e arcade pessoal foi lançado para windows em 28 de setembro de 2010 para wii u em 5 de outubro de 2010 e no xbox live arcade em 28 de outubro de 2010 o jogo se passa 30 anos após o protagonista original ter desaparecido misteriosamente dentro da mansão com seus netos procurando ele dentro da mansão em 1992 surge o game que traduzido em português br sozinho no escuro assim a land in the dark uma inovação da indústria surge com seu gráfico em 3d e chamava muita atenção por seu enredo bastante simples o jogo começava em uma mansão quando se fechava a porta meus amigos o perigo os monstros e armadilhas quebra cabeça eram os desafios do game pessoal mas quando falamos de jogo de terror pessoal não temos como não falar do início do seu valor o jogo que alavancou o gênero do primeiro resident evil pessoal o primeiro resident evil foi lançado em 1996 pela capcom que nos presenteou com resident evil um novo gênero dentro do tema nascia assim se vai o horror ou o horror de sobrevivência pessoal com cenários infestados por zumbis você controlava personagens cativantes entre as novidades estava que você precisava se manter saudável e você tinha que economizar muita munição senão você já era contra os zumbis e os monstros assim o jogo foi um sucesso pessoal vendeu mais de um milhão de cópias um sucesso estrandoso pessoal o sucesso de resident evil foi tão grande que trouxe também uma nova leva de games que exploravam a temática semelhante só quem viveu os merdos de 90 se lembra de selenth hill ou parasit rave da skyrenix o criador do final fantasy pessoal que misturava muitos elementos de rpg para deixar o terror ainda mais dinâmico pessoal e aí e aí e aí e aí e aí mas é isso aí pessoal vou ficando por aqui até o próximo vídeo nos vemos no próximo vídeo não esqueça de deixar seu like aí deixar seu comentário aqui embaixo do vídeo aqui pessoal deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo aqui que você achou do vídeo aí pessoal comenta aqui embaixo aqui não esqueça de compartilhar o vídeo aí pessoal deixe ativar o sino de notificação e pessoal sei siga a gente aí ó a comunidade aqui do canal aqui pessoal tamo junto falou um abraço para todo mundo aí e até o próximo vídeo fui e aí 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 e aí